Você aí quer fazer uma viagem de ônibus com o seu pet, mas não sabe nem por onde começar? Fica nesse vídeo, minha amiga, porque eu vou te dar 5 dicas maravilhosas pra você sair plena da rodoviária, minha amiga, e entrar naquele ônibus com o seu cachorro e não passar perrengue nem estresse. Vamos lá! Amigata, boa gata, querida, nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas cheias de informação recheadas pra você nunca mais passar perrengue com o seu cachorrinho ficando em casa e você tendo que viajar sem ele, tá, minha amiga? Já passei por isso algumas vezes e é horrível a sensação. Depois que eu descobri que eu posso levar a minha shih tzu comigo nas viagens, que eu faço até Pará de Minas, que é a cidade de mamãe, eu posso levar a pipi junto. Além disso, minha amiga, eu quero te contar dicas valiosas que só quem faz esse tipo de trajeto sabe e eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Então, não perde! São 5 dicas valiosas que eu vou te contar agora. Então, a primeira dica que eu vou te dar é planeje essa viagem com o seu cachorrinho. Planejar é tudo, minha amiga. Se você não tiver esse planejamento ali, você vai passar estresse. Então, planejar é tudo de bom. Primeira coisa que você vai fazer é pesquisar quais as empresas de ônibus, né, que vai até o destino que você vai, né? Minha amiga, a dica máster é você dar uma ligadinha, pesquisar pela internet afora e ver com eles, né, quais são as regras. Por quê, gente? Cada estado tem a sua regra diferente. Todo mundo aí vai seguir uma mesma regra? Não, Tchabu! Não! Você aí precisa descobrir quais as regras de cada estado pra você não passar perrengue, tá bem? Então, depois que você conversou com o pessoal lá da empresa, você vai pegar o nome dessa pessoa que você conversou pra que, se caso tudo dê errado, você tenha o nome de quem te deu as informações, tá? Isso vai te ajudar muito, vai te dar mais credibilidade na hora lá de resolver os problemas, tá bom? Mas não vai dar problema nenhum, mas enfim, precaução é tudo de bom na vida. Então, se precaveja, se precaveja, é, ficou estranho, mas, né, enfim, próximo. A pergunta de ouro que você vai fazer nessa conversa com a empresa de transporte rodoviário é posso levar o meu cachorrinho? É permitido a entrada de animais aí dentro do ônibus pra fazer viagem comigo? Pergunte, porque se você não perguntar, você vai chegar lá na hora com o seu cachorro e eles vão falar, não, a gente não aceita cachorro, e aí? Você ficou, né, chateada, frustrada. Então, a dica é, pergunte, seja uma jornalista, pesquise tudo antes com eles, tira todas as suas dúvidas pra que você faça essa viagem em paz com o seu cachorro, tá, minha amiga? Amiga, um detalhe muito importante, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, vocês viram que eu fiz o meu dever de casa, já merece um like. Se você gosta de assuntos sobre Shih Tzu, deixa like nesse vídeo, tá? Querida, essa agência controla todos os babados que estão aí rodoviários pelo nosso país. E lá diz que no máximo dois animais é permitido lá dentro do ônibus. Então, minha amiga, você precisa ligar antes lá na agência que aceita esse tipo de serviço, né, que aceita levar o cachorrinho. E você vai fazer o seguinte, você vai agendar, você vai falar assim, olha, eu vou tal dia viajar nesse ônibus, nesse tal horário, vou levar o meu pet. Lá você já vai garantir a vaga do seu cachorrinho dentro desse ônibus pra que se caso aconteça de haver ali um outro cachorrinho, você já tem sua vaga garantida, tá bem? Porque, sim, são dois animais por transporte, tá, por ônibus, tá bem? Que eles liberam, ok? Arrasou. Vamos pra próxima dica. Ainda não existe uma legislação federal ali pra marcar todas as regras pra todo mundo. Então, como eu falei, varia de estado pra estado as regras de cada empresa. Então, fique de olho e converse muito bem com o pessoal lá. Vá até o guichê, se for necessário, lá na rodoviária. Pegue a lista de todos os documentos necessários pra você fazer essa viagem com o seu pet, tá bem? Eu fiz uma pesquisa e no código de trânsito, minha amiga, sim, está explícito. Não pode levar cachorrinho no colo, não pode levar cachorrinho entre as pernas, cachorrinho solto, adeus dará, tá? Leva multa. Do mesmo jeito no ônibus. Você não pode levar o seu cachorrinho no colo. Eu gostaria muito porque a Fifi é muito calminha. Mas, minha amiga, não, não, não. Não faça isso porque você vai passar aperto, tá bem? As empresas, né, de transporte rodoviário, elas pedem que você leve o cartão de vacinas, tá? A carteirinha de vacinação em dia. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a caixa de transporte, né? Obviamente, essa caixa de transporte, ela precisa, sim, de medidas certas pro seu cachorro. Eles só aceitam, minha amiga, cachorrinhos de pequeno porte. Esse peso tem que ser, com a caixinha de transporte, mais o cachorrinho, até 10 quilos. Senão eles não aceitam e eles não podem viajar, tá bem? Lembrando, minha amiga, que cachorrinhos de grande e médio porte não são permitidos pra viajar em ônibus, tá bem? Eles não liberam, não, infelizmente, né? E os documentos exigidos, normalmente, como eu falei com vocês, é a carteirinha de vacinação. A vacinação, ela serve pra comprovar, né? Que o seu pet está saudável, que ele está com a imunização em dia. E a vacina antirrábica, ela precisa ser, né, obrigatória ali pra cães e gatos com mais de 3 meses de idade, tá bem, minha amiga? Anotei um detalhe importante. Toda vacinação deve ser feita 30 dias antes dessa viagem, da data da viagem, tá bom? E você precisa colocar essa viagem na sua agenda antes de completar um ano de vencimento dessa vacina, pra que você faça essa viagem tranquilamente, combinado? Amiga, um detalhe muito importante, dependendo da empresa que você vai escolher pra fazer essa viagem com o seu pet, eles precisam do atestado do veterinário, constando que o seu cachorrinho está em boa saúde, tá? E sim, minha amiga, você precisa fazer uma visitinha lá no site do Ministério da Agricultura, porque lá tem ali o atestado pra você imprimir e levar pro seu veterinário, pra que ele coloque ali a assinatura, pra que ele coloque mostrando que o seu cachorrinho está bem de saúde, viu? Nem todas pedem esse atestado. No caso da agência que eu uso com a Fifi, né, lá com o transporte rodoviário que eu uso, eles não pedem esse atestado não, tá bom? Somente o cartãozinho de vacina da Fifi e ok, pronto. E a caixinha de transporte, obviamente, né? Mas só isso, tá bom? Eles não pedem esse atestado não, mas pode acontecer de alguma outra empresa pedir esse atestado e você precisa levar, tá bom? Detalhe, esse atestado sanitário, ele precisa ser emitido três dias antes da viagem. Essa parte é um pouco mais burocrática, mas nada que atrapalhe a sua viagem, tá bom? Então, se planeje! A dica número três pra você viajar com seu pet de ônibus é considere o tamanho do seu pet. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei, você precisa ficar muito atento ao peso do seu cachorrinho juntamente com a caixinha de transporte que não pode ultrapassar os 10kg, tá bem, minha amiga? Essa dica é muito importante e eu preciso enfatizar aqui pra você, tá? Sabe por que que é importante? Porque se seu cachorrinho e essa caixa de transporte ficar mais pesado do que 10kg, ele vai ser considerado um cãozinho de médio porte. E isso vai atrapalhar a viagem de vocês, já que eles não permitem cachorrinhos de médio e grande porte, né? Então fica de olho nisso aí, tá bom, querida? Você aí já viajou com seu pet? Já viajou de carro ou de avião ou de ônibus? Me conta aqui nos comentários, eu amo saber a experiência de vocês, tá? Me conta tudo aqui. A dica número quatro é transporte corretamente o seu cachorro. Você precisa de uma caixinha de transporte. Tem empresas que pedem a caixinha que seja aquela caixinha mais dura. Vou colocar uma fotinha aqui. Essa caixinha dura, né, com plástico bem reforçado, São vendidos aí em pet shops, tá? Não é uma coisa cara, é uma coisa que é bom você ter aí na sua casa. Agora, tem empresas que não se importam em ser dessa forma, com esse tipo de material específico. Pode ser qualquer outro material. No caso da Fifi, é uma caixinha de transporte, porém é uma bolsinha de transporte. Porque ela é acolchoada. Uma outra coisa muito legal e muito importante que você precisa saber é que se você quiser levar o seu cachorrinho aí com você do lado ali na poltrona, você precisa comprar uma poltrona pra ele. É, minha amiga, você vai precisar comprar uma passagem pra colocar ali o seu cachorrinho na caixinha de transporte e em cima da poltrona pra você ir de ladinho, tá? Eu geralmente não faço isso. Eu coloco a caixinha de transporte da Fifi no meu colo e ela vai comigo no meu colo, tá bem? Ela vai tranquila, vai dormindo, sossegadinha, mas se você quiser um conforto melhor pra você nessa viagem, se for uma viagem muito longa, né? Aí eu sugiro que você compre, sim, o assento pra que você vá tranquilamente, sem dor, nas costas, tá? E que o seu cachorrinho também vá mais confortável durante essa viagem longa, viu, minha amiga? A viagem que eu faço é de uma hora, uma hora e meia no máximo. Então, é tranquilo pra eu levar ela no colo, tá? Assim, põe a caixinha de transporte no meu colo, sabe assim? Então, tá. Então, essa dica é maravilhosa. Uma outra coisa que eu pesquisei sobre esse assunto, né, pra vir conversar com vocês, é que tem gente... Pode sacudir, Fih. É porque tem gente que leva o cachorrinho no bagageiro. E eu não indico que você faça isso. Se a empresa que você vai viajar, disser que vai levar o cachorrinho no bagageiro, por mais que coloquem ar-condicionado e tenha ventilação adequada, eu não indico. Porque ali embaixo, além de ser muito barulhento, além de... Oi, meu amor! Além de ser muito barulhento, além de ter o risco de fumaça lá dentro, ele pode se intoxicar, pode gerar um estresse gigantesco pro seu cachorro. Então, não faça isso, tá bem? Procure uma outra forma de viajar, mas não leve o seu cachorrinho no bagageiro, porque eu vi sobre isso. E você já ouviu falar sobre isso? Minha amiga, eu fiquei chocada. Manda aqui nos comentários pra gente comentar sobre esse babado. Fique de olho, tá bem? A saúde deles é a coisa mais importante, né? A quinta e última dica, e não menos importante, é... Faça uma consulta com o veterinário. Se você está sentindo que o seu cachorrinho não está tão saudável, se ele passou mal alguns dias antes de você viajar, leva no veterinário pra você ficar tranquila nessa viagem. Ele vai garantir que o seu cachorrinho esteja bem. Se ele perceber que ele não está bem, você não vai fazer essa viagem, vai esperar mais uns dias, vai tratar o seu cachorrinho pra que vocês possam aproveitar essa viagem. Um detalhe muito importante, que eu esqueci de mencionar no começo desse vídeo, é que você precisa ver lá na pousada, lá no hotel, aonde você for ficar, se eles estão pet friendly. Traduzindo, se eles aceitam animais de estimação, tá? Porque vai que acontece, minha amiga, de você entrar no ônibus, de chegar lá, o povo não aceita cachorro no hotel, já pensou? Então, se precaveja, eu acho que essa palavra existe, e tenha certeza que está tudo certo lá no hotel, na pousada, que você vai ficar, que eles aceitam cachorrinhos, tá bem, minha amiga? É uma dica maravilhosa e dica extra pra você, tá? Ah, voltando ao assunto sobre o veterinário, tem algumas empresas que pedem pra que o cachorrinho, ou o pet, né, em geral, ele seja sedado, pra que ele fique calmo durante a viagem. Só quem pode fazer isso é o seu veterinário, de confiança. Então, minha amiga, por favor, cuida dessa etapa, leva o seu cachorrinho, ele vai indicar algum medicamento, né, pra que ele fique calminho durante a viagem. A Fifi fica calminha sem medicamento nenhum, mas eu sei que pode ter aí cachorrinhos que passam mal, né, que vomitam na estrada, durante o percurso. Então, eu vou te dar algumas dicas de coisas que você precisa ter na sua viagem pra que você não passe perrengue. Esse vídeo vai ficar completinho, então, fica comigo até o final pra descobrir quais são essas dicas extras que vão fazer toda a diferença pra você ter uma viagem calma e tranquila com o seu pet. Né, Fifi? Alimentação e água. Você precisa alimentar o seu cachorrinho e oferecer a aguinha bem fresquinha uma hora, no máximo duas horas antes dessa viagem. Cuida pra essa etapa, porque ele não vá com o estômago gelo, né, isso pode gerar algum transtorno pra você. A segunda dica extra é leve um tapetinho higiênico e coloque dentro da caixinha de transporte. Se você aí vai ser a primeira vez ou tem poucas vezes que você faz esse tipo de viagem com o seu cachorrinho, eu sugiro que você faça isso, porque se ele ficar apertado pra fazer xixi, ele pode se aliviar ali dentro mesmo, tá? Uma outra coisa que você pode levar é lencinho umedecido pra você aí limpar qualquer sujidade. E também você pode levar, minha amiga, uma secolinha plástica, se caso ele fizer cocô. Enfim, nem precauções. Eu gosto de levar também algum petisco mais natural. Então eu levo pedacinhos de cenoura, sabe, palitinhos, pra que ela vá comendo e se divirta. Sim, a Fifi geralmente dorme a viagem inteira, mas às vezes, se ela quiser, eu ofereço uma cenourinha pra ela durante a viagem e dê muito, muito amor e carinho durante essa viagem. Fica de olho, fica atento, veja se ele tá passando bem, tá? A Fifi ama viajar, por mais que seja ali em estrada de terra, porque assim, o ônibus que a gente usa, ele vai pela estrada de terra mineiro, né? Aquela coisa ali de roça, né? A gente passa por várias roças, é mais bonitinha a estrada, mais bonitinha. E a Fifi, sim, minha amiga, fica lá sacolejando, mas se diverte horrores, viu, minha amiga? Ah, se eu não sabia, né? Mas a Fifi tem Instagram, o Insta da Fifi tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Se chama exatamente o Insta da Fifi. Vai lá seguir essa fofura, tá? A gente tá indo embora agora, mas a gente volta, combinado? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê então nos próximos vídeos. Até lá, tchau!